Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como tirar o print da tela do seu Samsung Galaxy S24 Ultra facilmente, com dois métodos simples e fáceis. O primeiro método aqui, pessoal, é você utilizando aqui os botões físicos, que é o botão Power e o botão de volume, o botão de volume menos. Então nós vamos fazer o postagem de moto agora, você pode tirar o print de qualquer tela do seu celular, eu vou tirar aqui da tela inicial e depois do navegador. Então você vai ter que fazer o seguinte aqui, você vai ter que apertar os dois ao mesmo tempo, apertar, segurar rapidamente e soltar. Vamos fazer aqui. Somente aperta os dois rapidamente e solte. Já tirou o print, o print vai ficar na galeria de fotos. Vamos tirar novamente, aperta, segura os dois ao mesmo tempo e solte rapidamente. Então vamos fazer aqui. E já tirou o print, também já está na galeria. A segunda opção para você poder tirar o print é com a palma da sua mão. Então você vai ter que apenas passar aqui a palma da sua mão, para o lado esquerdo ou para o lado direito, o que você preferir, que ele já vai tirar o print. Então vamos fazer aqui. Já tirou o print, vamos tirar mais um. E já tirou o print. Vamos tirar um print agora do navegador. Vamos abrir aqui o navegador e tirar um print também. Então você vai encostar na tela, levemente, e arrastar para o lado direito ou esquerdo. E já tirou o print, vamos abrir aqui agora na galeria de fotos. E os prints estão todos aqui, salvo na sua galeria. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho